Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E galera, a gente quer chegar aos 23 mil inscritos aqui, então dá aquela força, dá aquela moral. Lembrando que tem vídeo novo sempre às 11h30 e às 19h, beleza? Enfim, dito isso, a gente tá aqui pra mais um Nerd Direct, dessa vez Piquicurama do nosso mano Sidney. Então galera, deixa muito like aí pro mano Sidney, ele tá voltando galera, depois de quanto tempo mano. Ficou um mês sem postar música nenhuma, Sid voltou. Mano, pizzaria tá reformada mano, com a thumb bolada do Hiro aqui que faz as minhas thumbs também. Então mano, Hiro, Sidney, é nóis mano, só vamos. Gente, não esquece de ir no vídeo do Sidney, primeiro link na descrição, então bora lá, dá aquela força, aquela moral. Fala que ele voltou, fala força, positividade, porque ele merece muito mano, ele faz uns beatzinhos que a gente ama. Beleza? Então sem mais enrolação, vamos pra tela de React agora. A gente já muda aqui basicamente né galera, já deixa aquele like bolado ali e só vamos mano. Vai tá de volta, comenta aí, pique vocês gostariam de ouvir mano. Só vamos, não esquece aí, comenta aqui também qual o pique e comenta lá mano. Eu queria ver o pique Kimetsu. Nossa, pique Kimetsu. Nossa, olha só aqui ó, nossa respiração no cangotezinho, respiração. Enfim, quero só ver mano, então vamos lá. Olha aí hein. Arriba. Caralho mano, olha a pegada. Caralho. Bora Cid. Bora Cid. Caralho. 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 Cara, é incrível, mano. Caraca, mano, incrível. Mano, incrível, incrível, galera. Caralho, mano, pique Naruto, pique Minato e agora pique Kurama, mano, incrível, galera, incrível, mano. Ainda tá rolando essa luta insana do Naruto modo biju Master Plus. Galera, Seed voltou, então não esquece, o primeiro link na descrição é o videozinho dele. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Cara, primeiramente, cara, o Seed voltou, galera, vamos reagir a tudo que ele postar aqui. É lei agora. Enfim, mano, toda a positividade. Mano, só vai, vai no teu ritmo, vai fazendo o que tu gosta e foda-se o resto, mano. É isso, é o melhor recado que eu tenho pra dar pra ti. E, mano, adoro teus beats, adoro tuas músicas. É isso, mano. Então, Seed é nóis. Mas, mano, pique All Might, se bem que eu acho que ele já fez pique All Might, né? Pique Deco, mano, pique Deco, pique, sei lá, mano, pique todo mundo. Pique todo mundo é legal, né? Então, gente, deixa muito like, se inscreve no canal, não esquece de deixar uma palavra legal aí, comenta. E é isso, valeu, valeu e fui! E é isso, valeu e fui!